Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre anatomia e fisiologia humanas. Vamos lá? Então a gente vai começar com o sistema digestório, né? No sistema digestório para que serve? Você se alimenta, coloca o alimento na boca, você mastiga quebrando esse alimento e engole aquela massa, né? Aquele bolo alimentar que vai para o estômago. Bom, na boca já começa essa primeira parte da digestão que seria a digestão mecânica, né? Feita pelos dentes, realizada pelos dentes, tá? Então a boca, em seguida vem a faringe, o estômago, o esôfago, o estômago, o intestino e o ânus que seria a última porção do sistema digestório, né? Qual que é o objetivo então do sistema digestório? É você obter os nutrientes do alimento, né? Que são necessários para o seu corpo, ok? Então ali na boca a gente começa com a digestão mecânica, além de já iniciar a digestão química, né? Através da saliva, que a gente tem aí a pitialina ou a milase salivar, né? Que já vai iniciar ali a digestão do amido, dos polissacarídeos, né? Açúcares específicos, tá? E os movimentos peristálticos que acontecem na musculatura lisa, né? Do esôfago, né? Depois do estômago, da faringe do esôfago, até chegar no estômago, que vão levar aquele bolo alimentar, né? Até o local onde vai acontecer de fato o restante da digestão, que seria o estômago, tá? Dentro do estômago, então, vai ocorrer a digestão, a quebra desse alimento, mas a bile, que é produzida pelo fígado e o suco pancreático, vão ter um papel muito importante ali, né? O alimento não passa por eles, mas a bile, por exemplo, é uma substância que vai quebrar os lipídios, né? Vai fazer aquela quebra das gorduras, tá? E o suco pancreático vai fazer aquela, vai ajudar na digestão das proteínas, o restante dos carboidratos que não tinham sido digeridos ainda na boca, ok? Depois, né? Que esse alimento, ele passa para os intestinos, né? Onde eles vão ser absorvidos os nutrientes, esses nutrientes, eles vão para algum lugar, né? Eles são absorvidos e vão para a circulação sanguínea, e daí, por isso, o sistema circulatório. A circulação sanguínea, o sangue, vai levar esses nutrientes para todo o corpo. Então, ele é formado pelo coração e os vasos sanguíneos, vasos de três calibres diferentes, então, a gente tem as artérias, né? Que são de um grosso calibre, que vai passar uma grande quantidade de sangue ali, as veias, que tem um calibre médio, e os capilares, que estariam nos pulmões fazendo a parte da troca gasosa. E vão transportar, né? Esses vasos sanguíneos transportam os nutrientes. O coração é a máquina que vai bombear esse sangue para o corpo todo, ok? O sangue, ele é formado, ele é o único tecido líquido formado por células diferentes. Então, a gente tem as hemácias que carregam oxigênio, os leucócitos que fazem a defesa, as plaquetas, que são fragmentos de células e ajudam na cicatrização. O sistema respiratório é o responsável, então, por pegar e captar esse oxigênio do ambiente, levar para os pulmões, onde ele vai ser absorvido, né? Vai trocar de lugar com o gás carbônico, que vai sair na expiração, tá? E esse oxigênio vai ser utilizado ali nas células. E é dentro dos alvéolos pulmonares, lá no pulmão, que ocorrem essas trocas gasosas. Então, lá ali na hemoglobina, como você pode ver, ela tá com o gás carbônico, tá trazendo, e dentro dos alvéolos, troca, entra o oxigênio, certo? O sistema urinário, né? Ele vai fazer a excreta, vai produzir as excretas, né? Vai eliminar aquelas substâncias tóxicas que você ingeriu, por exemplo, através de líquidos, né? Ou aqueles cremes passados na pele, de repente alguma coisa que você tocou. Todas aquelas substâncias indesejadas pelo corpo, o sistema urinário vai eliminar. Então, os rins vão filtrar esse sangue, tá? Vão produzir a urina, que vai ser posteriormente eliminada através da bexiga urinária, ok? Além da secreção do potássio e também vai regular esse volume, né? De água no corpo, ok? A excreção pode acontecer, então, na pele através do suor, que vai eliminar essas excretas também, além de ajudar na manutenção da temperatura. O sistema nervoso, ele vai regular todos esses outros sistemas através das células nervosas, que são os neurônios, vão permitir, por exemplo, a atuação dos órgãos dos sentidos, tá? E que vão regular também, né? Com o auxílio do sistema endócrino, os hormônios que são produzidos pelo corpo. Vão regular a quantidade de açúcar, a quantidade de gametas que precisam ser produzidos, por exemplo, né? A gente tem várias glândulas responsáveis por essa produção, como você pode ver na imagem, tem a tireoide, suprarrenal, pâncreas, ovário, que vão regular a quantidade de hormônios que são produzidos ali. E, obviamente, o sistema reprodutor, que é o responsável por produzir, de fato, os gametas, né? Obter o espaço necessário ali para ele se desenvolver e, mais pra frente, ele expulsá-lo, né? Através do parto. No caso dos homens, a produção do espermatozoide, que é o gameta masculino. Ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre anatomia e fisiologia humanas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!